Dizer que é uma ciência, na perspectiva em que nós estudamos o que é a inteligência, por diferentes dimensões, diferentes facetas, não é? O exemplo era a parte da reatividade, quando nós temos comportamentos reativos, sei lá, a parte de como nos expressamos, a componente afetiva, sei lá, a forma como nós nos socializamos, a forma como nós, muitas vezes, temos comportamentos proactivos. Portanto, tudo isto são facetas e existem centenas de dimensões que caracterizam o que é uma inteligência, digamos, ou que podem caracterizar e elas são estudadas. Acima de tudo, a inteligência artificial tenta imular, simular, desenvolver sistemas que têm esse tipo de comportamentos, ou que, pelo menos, simulam esse tipo de comportamentos. Nós ainda estamos muito longe de replicar a inteligência humana, não é? Vamos ver. Nós, hoje, o que estamos a fazer é dar a capacidade aos computadores e aos sistemas de replicar as funções mais básicas que o homem tem. O ver, o sentir, o observar, o ler, o ouvir, enfim. E, de facto, individualmente conseguimos construir sistemas que veem melhor. Bem, mas a mim isso não me surpreende. Já agora, eu uso óculos para ver melhor, quando preciso de ver a uma distância considerável, uso binóculos, ou uso um telescópio, ou até a micro, a uma dimensão mais pequena, micro, digamos, o microscópio. Bem, isso do homem criar artefatos que vão aumentar as suas capacidades, as suas competências, não é nada de novo. A enxada foi feita para isso, pronto. Essa é a primeira questão, logo. Segunda dimensão também é que a tecnologia, quando é criada, tem sempre um propósito positivo. Isto é, quando criaram a enxada foi para nos facilitar a vida e por aí adiante, não é? Esta também é a definição que eu, eu queria dar uma nota, eu sou católico, praticante, sendo, de facto, também um investigador de inteligência artificial há mais de 30 anos, mas, de facto, isso também condiciona a minha forma de observar o do mundo e de pensar sobre o mundo, não é? Pronto. O que é que isso quer dizer? Minha visão, uma visão que é a visão de muita gente nesta comunidade, é que a inteligência artificial, o que é? Bem, primeiro, a inteligência é aquilo que distingue o homem, é o que faz a humanidade, digamos, é o que caracteriza, o que de mais nobre caracteriza a espécie humana. Estamos de acordo sobre isso. Porque há muitos animais que andam, há animais que vêm, quase todos, não é, naturalmente. Logo, onde é que nos distinguimos? Claramente pelas nossas capacidades cognitivas, por aquilo que chamamos de inteligência. A nossa capacidade de observar, interpretar, percepcionando, naturalmente, e depois de racionar, e de tomar ações com base numa capacidade muito elevada de racionar, está bem? Pronto. A inteligência artificial, o que vem, é aumentar esta capacidade, aumentar a inteligência e servir à humanidade. Por isso, o que nós temos que acreditar é que uma humanidade com mais capacidade, com mais inteligência, será uma melhor humanidade. Obviamente, também não sou ingênuo, não é? Porque leio livros de história e, naturalmente, a humanidade, ao longo da sua evolução, nem sempre foi capaz de utilizar da melhor maneira as tecnologias e, para o melhor intuito, ou, digamos, fim, finalidade melhor, essa tecnologia. O que nós temos que, simultaneamente, a criar estruturas, digamos, intelectuais, morais, regras de utilização, que, de algum modo, se quiser, uma ética, uma moral da utilização das tecnologias, mas que não é específica para a inteligência artificial, que é isso que eu queria, de algum modo, finalizar este recino, que adequam, a cada momento e a cada tempo, a melhor forma de utilizar esta nova tecnologia, que tem características diferentes, porque trabalha num elemento definidor daquilo que é a espécie humana, que é a sua capacidade de gerar, de criar conhecimento e de utilizar. A tecnologia está a ser desenvolvida com um bom intuito. De facto, é isso fundamental. Nós acreditamos um pouco à imagem do Isaac Asimov, que dizia que, digamos, o conhecimento não vai resolver todos os problemas do mundo, mas a ignorância é que nunca resolveu nenhum. Isso é claro. Pronto. Se partimos do pressuposto que o conhecimento é capaz, de facto, de ajudar a humanidade a resolver os grandes problemas da humanidade, sejam eles quais for, nesse sentido, quanto mais a inteligência artificial ou humana ou um mix, no fundo, uma conjugação das duas, melhor. Mas não podemos ser ingênuos. Isto é, nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, temos que também forçar a sociedade a ter algum tipo de cuidado, a ter algum tipo de regras de utilização, não é? Sei lá, nós temos armas para nos defender, mas não devemos e sabemos que não podemos usá-las ou não deveríamos usá-las para atacar. E, por isso, também esta tecnologia tem que ter um conjunto de regras. Mas há uma realidade que convém não esquecer e que, às vezes, só porque se fala em inteligência e inteligência artificial, aquilo que não é natural, nos assusta. Mas que, na realidade, está associado a qualquer tecnologia. A primeira consciencialização de utilização de seja o que for, cabe-nos a nós, a nós humanos, a nós cidadãos, a nós membros de uma comunidade, que é percebermos o que é que ela faz, como é que ela trabalha. E, por isso, estes momentos de discussão, de divulgação, são importantes para as pessoas saberem até onde pode ir uma tecnologia. mas os limites têm que ser criados por um conscienso, por um coletivo que perceba até onde pode ir na utilização de algo. Não pode ser só nós, os técnicos, a definir, porque eu, enquanto engenheiro e investigador desta área, eu quero desenvolver cada vez mais máquinas inteligentes, para tudo e mais alguma coisa. Porque é sem o meu intuito, o intuito da curiosidade de descobrir novas formas de aplicar uma tecnologia numa área. Por isso é que estes alunos e estes colegas estão aqui, estão, digamos, a expandir os limites do conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Mas, também, por outro lado, a sociedade tem que saber até onde é possível. E os limites, para mim, são a dignidade humana, naturalmente. e os limites de tratamento, né? E todos os limites, para mim, são as coisas que não estão. Obrigado.